Bom dia pessoal, descendo aqui a serra depois do posto fiscal, aqui é a Cleusó, descendo a serra depois do posto fiscal, aqui divisa a Santa Catarina, Barracão, Santa Catarina com... Santa Catarina, Rio Grande do Sul com Santa Catarina, agora estou entrando em Santa Catarina, aqui é uma serra brava, o meu colega que é novato está ali, o Tito Fachal aqui está muito, hoje acordei com 1 grau, frio, frio, olha só, já botei 8ª aqui, são 16 marchas, botei 8ª já, que eu sei que aqui é puxado o negócio, vou aumentar um pouquinho mais, que eu sei que dá um lançante e depois se desce de cabeça, né, então vou desativar o freio motor, que é só pisar no acelerador, aí desativo, deixei em 9ª para garantir, aí só bota o freio motor nos 3 estágios, quando está querendo baixar demais, eu só desativo o freio motor, aqui como eu já conheço, eu sei que ela vai dar uma baixada e uma subida, depois baixa de vez, toda a serra forte, ela sempre tem um, a pré-serra, que eu sempre digo, sempre tem um, um testezinho antes, para depois a serra brava mesmo, se vocês olharem lá em Rio de Janeiro, na Serra das Araras, tem uma pré-serra para depois a serra mesmo, né, então parece que Deus faz tudo certinho e os lugares para que a pessoa entenda que logo em seguida vai cair de cabeça, né, então assim, agora eu desci, já vou subir e ali já desce, é Barracão, divisa Rio Grande do Sul com Santa Catarina, não sei o nome dessa serra, depois tem a do Espigão, carreguei leite em Tapejara, estou indo para São Paulo, estou mostrando para vocês, qualquer caminhão, qualquer caminhão, dos novos, dos antigos, se é de marcha, com duas caixas, já bota aqui em cima a marcha correta, a marcha correta, para mim, no 9 eixo, é a 8ª, o que que eu fiz, ó, estou botando 8ª aqui em cima, ó, para que não ficar forçando o freio, aí vou desativar o freio motor, porque ficou muito devagar, só desativei o freio motor e vou deixar, vou botar 9ª, mas o certo seria 8ª, mas como ainda não deu aquela baixada, deixei 9ª sem freio motor, porque é rodotrem, é peso, duas carretas, é longo, então, se é caminhão com marcha, caixa baixa, ainda mais se é novato, a primeira as vezes, caixa baixa, porque a caixa baixa, tu pode transformar de 3ª para 2ª, ou de 4ª para 3ª, sem precisar trocar marcha, sem precisar trocar marcha, então, na caixa baixa, é uma segurança, tanto com uma carreta, duas carretas, o que for, os modernos agora, tem freio mais potente, mas os que não tem freio potente, e está começando, na vida, nas estradas, e não tem muita prática, caixa baixa, lá no top, não é na metade do caminho, que daí já está rolando demais, não entra mais nada, lá em cima, e se por acaso, vocês estão no aperto, e não conseguem parar o caminhão, dá-lhe o último pisão no freio, e troca a caixa, é o pisão da que salva vidas, vai de repente quebrar a caixa, alguma coisa, melhor do que vocês se matarem, sempre dê um caudinho de ar, naquele caudinho de ar, lá você aproveita, e freio, e dá-lhe uma freiada, e troca a caixa na marra, quando tiver assim, situação de morte, né, que estão vendo que não está segurando, que não está parando, e no último caso, joga num paredão, joga num paredão, vai acosteando assim, tipo, cair num, não tem o que fazer, é melhor do que matar um monte de gente, ó, nona, agora eu vou botar oitavo, oitavo, no terceiro estádio, freio motor, e aqui é umas curvinhas chatas, eu tenho que puxar, olha, já deu acidente, ó, o acidente é a subir, a subir, né, então já tem que puxar um pouquinho mais, na pista é contrária, pouca coisa, só pra última carreta, como é rodotrem cumprido, eu estou olhando aqui no espelho, pra passar a última carreta tranquila, sem cair na valeta, então quem trabalha com os caminhões cumpridos, tem que estar sempre ligado nos espelhos, sempre, né, ó, 60 por hora, obedecer as, eu tratei menos, porque eu estou no rodotrem, o rodotrem empurra mais, não é uma carreta, é duas carreta de peso, então, todo cuidado é pouco, serra pra subir, serra pra descer, não é ali que você vai ganhar tempo, é ali que você tem que prestar atenção e ficar atento a tudo na volta, é a valeta ali, é o que pode vir lá na frente, tudo tem que prestar atenção, é um buraco no chão, é uma pedra que pode cair também, aqui cai muita pedra, aqui é, é famoso, por cair pedra, vamos ver que cai do nada, aqui é os paredão muito alto, né, já fizeram bastante coisa aí, mas não, a natureza quando quer, o desmatamento, as coisas, ela, ela também devolve pra gente o que a gente está desmatando,